Então tudo certo? Então, hoje é mais um vídeo de renda aos LPS aleatórios Então, a primeira coisa que eu vim Quando eu vim em casa, eu vim em casa do LPS Eu vim gravar esse vídeo agora E eu estou, tipo, querendo vender uns brinquedos meus Vocês já devem ter visto no vídeo passado Mas nesse vídeo eu vou mostrar ele e vou mostrar os preços dele Vejam a distinção, porque não eu sei vocês Porque eu vou mostrar o brinquedo O primeiro brinquedo é esse Furby Boom que eu vou pegar agora Que está muito alto O Furby Boom aqui está completo Eu tenho o Furby Rosa normal É que ele só está sem a capa, mas está com tudo bem Então, aqui tem a gavetinha que vem O Furby é o que mais importa Eu vou deixar os preços aqui E o manual É o que importa de estar aqui dentro E o Furby, ele está sem pilha Mas ele é muito forte Beatriz, é menina, gente Tem com a estampinha de Oceano E este é meu Furby normal Foi meu primeiro Furby Gente, então, você pode falar Eu quero esse rosa Eu vou deixar o preço na descrição Eu quero esse azul Eu vou deixar o preço na descrição Eu quero o seu DS Eu vou deixar o preço na descrição Na descrição Olha minha beotezinha Minha beotezinha Então, ela está só sem a caixa Eu fiz Miss Furby aqui Mas, olha, está inteirinha a caixa Que porta o Furby, gente Vamos com esse caminha O manual aqui embaixo E a caixa está inteira Esse é a tampa E ainda tem os pelinhos aqui em cima Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Então, agora vamos mostrar o DS Ui Então, o DS está aqui Com os jogos Este é o DSXL Bonito Bonitinho Bonitinho Bonito DSXL Com Eu não sei quantos jogos é Deixa eu ver Um Calma Um segundo O terceiro O quarto E o último O último São meus favoritos Então, vocês podem comprar O preço de sua descrição Então, tchau E esse vídeo foi para três minutos Vou deixar também o telefone da minha mamis Aqui na descrição E o e-mail Onde vocês podem mandar as mensagens Onde você Então, beijinhos A sua melhor dia Onde vocês podem mandar as mensagens 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 Onde vocês podem mandar as mensagens